Bem pessoal, a pauta aqui desse grupo é Fim do Foro Privilegiado e a CPI Lava Torna. É muito importante que você venha conosco aqui dia 25 de setembro, 14 horas, na Praça dos Três Poderes. A gente vai ter só três pautas, é um tripé e o povo brasileiro precisa estar junto e é simbólico, na Praça dos Três Poderes. Então, CPI da Lava Toga, Fim do Foro Privilegiado e também a análise dos impeachment dos ministros do Supremo. Nós entramos no Senado, os novos, e sentimos uma resistência, sentimos uma dificuldade que sozinho a gente não iria conseguir dar esse resultado que a própria sociedade está demandando a gente. Então, a gente começou a nos unir. Essa união acabou trazendo, assim como o Álvaro Dias, pessoas com muita experiência e com uma vida limpa, transparente e que também tem o mesmo desejo dessa mudança, de uma nova política, de uma nova forma de se trabalhar aqui no Senado com o objetivo de atender a demanda da sociedade e não a nossa particular. Nós estamos aqui hoje robustecendo uma verdadeira cruzada, que já poderia ter acontecido há muito tempo, mas não havia gente para isso aqui no Senado Federal. Uma cruzada no sentido de combater a desmoralização do Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Já houve expurgo de políticos no Executivo, no Legislativo, como o Girão tem dito repetidamente, mas nunca se mexeu com o Poder Judiciário, que se transformou numa super casta. Então, nós tivemos uma reunião almoço hoje, com o nosso grupo denominado Muda Senado, Muda Brasil, e estamos arregimentando não apenas as nossas forças, mas as forças de todo o Brasil. Quando você não é da política e entra para o meio político e vê a forma como as coisas acontecem, que não é muito republicana, você acaba se arrependendo de ter entrado. E isso faz com que as pessoas boas não permaneçam na política. Só que nós nos encontramos aqui, por força, acredito que superior, nós nos encontramos aqui todos com o mesmo propósito. Então, nós viemos aqui para fazer essa diferença. Nós viemos aqui para trabalhar para o povo. Nós viemos aqui para trabalhar para os nossos filhos e netos, e é isso que nós estamos fazendo. Não adianta a pressão, não, porque nós vamos firme para cima disso. Olha aí, todos falaram com o Brasil todo, viu? Vamos lá, Lachê, bota a mão aqui. Vamos lá, vamos lá. Juntos pelo Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Muda, Senado, Muda, Senado.